Acho que então é uma questão do pacto que é feito entre o casal, né Maraísa? Esse é o momento então do casal parar para conversar. É uma ótima oportunidade para um dizer das suas fantasias para o outro. Diz o Caetano Veloso, cantor, compositor, que de perto ninguém é normal. E diz o Contardo Caligares, psicanalista e também escritor, que de perto somos normais demais. Então seja qual for a nossa situação, normais demais ou anormais ou diferentes demais, o porquê de se estar procurando um sexo virtual é o que realmente conta, para se poder dizer. Porque a intenção, a fantasia e o desejo por isso é que vai entrar no lugar de um desejo pela própria companheira, numa relação real. Mas pesquisas nos mostram, Camila, que 70%, mais ou menos 70% das pessoas que fazem sexo virtual, elas esperam que esse sexo virtual se transforme, depois de um certo tempo, para a vida real. Então há sempre uma expectativa de um sonho, de uma vida a dois. Baseado nisso, então, que a Maraísa falou, vou perguntar para a dos anjos. Dos anjos, já que as pessoas realmente têm essa necessidade do sexo real, o sexo na internet prejudica o trabalho de vocês? Eu acho que não. Eu acho que não, eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque a profissional do sexo, ela está ali a fim de cumprir uma fantasia do homem. Ela não está ali para captar um homem, captar um marido. É tanto que vocês viram essa semana, que uma mulher quis exclusar um homem que queria casar com ela. Então a profissional do sexo, ela está ali para cumprir o seu dever de cumprir suas necessidades, de pagar suas contas, de matar a fome dos seus filhos. Dos anjos, vocês já têm feito algum movimento na associação para colocar a internet no trabalho de vocês? Não. Ainda não? Ainda e nem vão colocar. Não vão fazer? Não. Vocês vão continuar como se a internet não existisse? Gente, nós temos uma empresa. Essa empresa é da gente. Cada uma, capta ela. Trabalha na sua área? Com certeza. Gente, não precisa de internet, não precisa de nada. Gente, prostituição é uma coisa do início do mundo. Que a mulher, quando ela quer fazer os seus clientes, ela vai fazer a qualquer momento. Não precisa de internet, não? Vamos saber da Samira. Mais perguntas aí na internet, Samira. Vamos lá, Camila. O internauta Soares está perguntando para a Maraísa se o sexo virtual pode ser considerado um tipo de perversão. Perversão. Pode, Maraísa? Poder até pode-se chegar a pensar que pode? Será? Não sei. Eu estou pensando aqui muito rapidamente agora. Perversão? Eu penso que não chega tanto. Eu acho que é uma forma de se ter prazer, de se conseguir prazer, de uma forma mais solitária. É uma forma... Às vezes você pode chegar até num ponto de pensar... É um prazer sem pagar, né? Isso quer dizer assim? É, pode ser um prazer sem pagar e um prazer muito individual, né? Porque ele não está ali lidando com o desejo de uma outra pessoa também. Ele está lidando só com o seu próprio desejo. Eu não vejo perversão nisso, não. Mas, Maraísa, é uma forma da pessoa realizar, de repente, fantasias, desejos que ela não teria coragem de realizar? Ou com parceiro, ou mesmo com uma profissional do sexo, mas ali no tete a tete, que ela só tem coragem de falar na internet mesmo? É, eu penso que aí sim, é uma possibilidade que a pessoa tem muito grande de liberar as suas fantasias, assim, digamos, violentamente, sem que ele tenha que dar satisfações sobre isso, diferente, e sem ter que ele próprio lidar com essa questão. Por que que um homem, por exemplo, se diz mulher? Por que uma mulher se diz homem? Por que alguém muda completamente a idade? Muda as suas preferências ali? Não são questionadas. Então, eu acho que isso traz um prazer muito grande, porque ele não está sendo repartido com alguém. Ao passo que, com as profissionais do sexo, há um envolvimento maior do que um sexo pela internet. Ainda que o vínculo seja bem menor do que um relacionamento, digamos, afetivo e amoroso, com uma namorada, com uma esposa, com um marido, eu acho que é diferente. Não é? Nem menos e nem mais. Diferente. Dos anjos, o perfil dos clientes de vocês mudou a partir da internet, no sentido de que, ou vão pessoas mais jovens, porque os jovens têm cada vez mais acesso à informação, principalmente, e também à informação sexual, ou em relação aos pedidos que os clientes fazem? Vocês percebem isso? O perfil mudou pelo fato dos homens hoje procurarem outras coisas diferentes. Os homens hoje estão procurando, não é mulher, eles procuram sexo diferente. Diferente, você fala com o homem. Assim como se diz, os homens querem outras fantasias. E pode ser por causa da internet também, não é Maraísa? Não, 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 não. Não é por causa da internet, não? Por que então, dos anjos? Ah, é pelo fato de hoje, pode até ser que seja pelo fato da internet, mas eu não vou colocar assim, não. Porque isso é uma coisa muito fantasiosa. Como se diz, existe um homem casado e muito bem casado. É pessoa de alta sociedade que vai procurar uma, não vou dizer uma prostituta ou uma profissional de sexo, não. Eu vou dizer, vai para o IPC, que ali ele quer algo diferente, não é só uma transa, ele quer droga, ele quer fantasia diferente. Duzan, a gente recebeu uma pergunta aqui da internauta Luna, ela perguntando por que as pessoas estão tão interessadas no sexo como o ramo de trabalho. Qual que é o atrativo dessa profissão? Olha, não é porque é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, mas é um trabalho que vem um retorno mais fácil. Financeiro? Com certeza. É um trabalho que a gente não tem que dar explicação para ninguém. Eu, como se diz, vou dizer assim, ó, eu estou precisando de 300 reais, eu vou sair com o cliente, eu vou focar os meus 300 reais, até mais, eu volto para casa, vou pagar minhas contas e pronto, acabou. Você pode escolher quantas horas você trabalha por dia, ou quantas horas na semana? Com certeza, com certeza. Quantas horas não. Então você pode definir uma meta? Com certeza. De salário que você quer ter? Isso. Você acha que esse é o principal atrativo da profissão? Isso depende da empresa da mulher. Para onde ela trabalha? Isso. Porque eu vou colocar assim, ó, porque o hipercentrum, esse trabalho está muito defasado. Agora, se a mulher, ela tem um trabalho diferente, que ela tem os seus clientes diferentes, que eu não vou dizer a profissional do sexo, a garota de programa, que ela tem um trabalho diferente, ela vai especificar qual é o seu horário de trabalho, ela vai escolher o seu cliente. Maraísa, toda essa facilidade aí de informações em relação a sexo, de conseguir o sexo, faz com que as relações hoje sejam cada vez mais efêmeras, que as pessoas terminem os relacionamentos com mais facilidade? Ah, eu não preciso mais porque eu tenho facilidade de conquistar outra pessoa pela internet, ter sexo pela internet, gera uma falta de compromisso? Eu penso que sim. Eu penso que na internet, você está um simples toque de dedo no teclado e você já tem outras pessoas à sua disposição ali, para que se comece alguma coisa. Agora, eu penso que as pessoas que estão interessadas em relacionamentos mais sérios, duradouros, com vínculo mesmo com as outras pessoas, elas podem até ficar como aquelas duas pessoas que passaram aqui no programa, dizendo sobre se ficasse só por conta da internet, ele estava ferrado. Então, eu acho que para a maioria das pessoas, eles podem até visitarem, elas podem até visitarem esse sexo virtual, mas na realidade vão procurar mesmo pelo real. É um sexo satisfatório. Que não satisfaz, você acredita? Com certeza. Eu acho que satisfaz uma fantasia momentânea ali, é uma brincadeira, é algo assim, né? Mas que depois eu acho que... Que nunca vai deixar de procurar outro. É. O real. Com certeza. E mesmo por causa do cheiro, mesmo por causa da pegada, mesmo por causa do toque, mesmo por causa da respiração do outro, pelo desejo do outro que ele também coloca como condição, eu acho que é muito diferente um sexo virtual do sexo real. Samira, a gente tem muitas perguntas aí, né? Mas olha, o tempo está acabando, então só dá uma geral aí para a gente, rápido. O último comentário aqui que a Gabriela de BH mandou sobre esse assunto mesmo. Ela disse que desde que ela começou a fazer sexo virtual com outros homens, o seu relacionamento com o seu namorado real melhorou. Então... E aí, Maraísa? É, ué, pode ser, né? É realmente aquela pimenta, né? Que pode faltar. Eu deveria ser péssimo. O namorado? Com certeza. Eu penso que tal mesmo. Não, se eu tenho um homem que me satisfaz, eu não preciso de procurar ninguém na internet. Mas tem a questão da mulher também, né, Maraísa? Tem a questão da mulher, às vezes, não conseguir se abrir com o parceiro dela, de vida real e amorosa ali, e conseguir fazer isso, digamos assim, disfarçada, incógnita, sem se expor. Talvez ela tenha mais facilidade assim. Então, ela estando mais satisfeita com o desejo dela correndo solto e realizado, ela pode relacionar melhor com o seu próprio parceiro. Eu acho que é a mesma condição da gente se tocar de uma pessoa mesmo que tem uma vida sexual ativa, ela poder se masturbar. Eu acho que isso não atrapalha, só ajuda. Gente, nós estamos, infelizmente, aqui no finalzinho do programa dos Anjos. Quer falar mais alguma coisa? Não, tá bom. Último recadinho, considerações? A consideração é só isso, que existe coisa melhor do que mulher, não, gente? Real, né, dos Anjos? Com certeza. Pessoal. Lógico, é. Tem coisa melhor do que mulher, não? Ó, a gente está sempre batendo a mesma tecla, correndo atrás de homem, homo, 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 está tão escasso. E aí, Maraísa? A minha finalização é que toda forma de amor vale a pena, não é? Desde que esteja trazendo o mesmo bem-estar. Que bom, é isso aí. Samira, mais algum recado? Não, Camila, aqui está tudo legal. Tem muita pergunta, mas como o nosso tempo já está acabando, a gente continua pela internet. Samira, muito obrigada, então. Obrigada a você, Camila. Obrigada, Maraísa, pela participação, pela disponibilidade. Obrigada, Camila, obrigada a todos. Dos Anjos, muito obrigada também, viu, por vir aqui conversar com a gente. É, gente, o nosso programa fica por aqui. Você pode conferir mais informações sobre este assunto no blog Roda Virtual, rodavirtual.blogspot.com. Eu gostaria de agradecer a presença da presidente da Associação das Profissionais do Sexo, a dos Anjos, e também da Maraísa Abraão, que é psicóloga e psicanalista. Uma boa noite para você. Eu gostaria de agradecer. Eu gostaria de agradecer. Obrigado.